Estamos aqui começando uma grande partida entre dois times que eu não sei quais, quais são os times? Milan e Barcelona Milan e Barcelona E vocês de que time? Aqui do Barcelona, FIATER, dos empregados Aqui, Bruno do Milan, vagabundo E eu, e nenhum time, vagabundo, claro Arrador Arrador Aqui, ó, temos a bola com o cara da camisa branca Agora, é, o camisa branca Temos aí, ó, o cara da camisa branca Chutou pra o cara da camisa branca E pegou o cara da camisa branca E o cara da camisa, dos shorts azul Opa, agora temos uma confusão Estrela A estrela Não, estrela Ó, vou até se marmelhada A estrela do time Quase, quase já O goleiro nesse é mais apelão De acordo com o nosso querido amigo Tá, tem umas apelertas aqui, ó O nome dele é Phic все Ele tem um ano Cagado Cagado Cada da camisa branca Temos um cara da camisa amarela Cada da camisa branca Cada da camisa关 Aciação da manhã Ai, meu Deus Ai, meus Deus Bailey, meu Deus Tá todo Rings Opa, opa, cara da camisa roxa, hum, hum, ai, quase, estrela, estrela, ela se dá no zoom, porque direitos atorais, estrela vai cobrar, estrela vai cobrar, eu cantei, opa, agora eu não falo, qual é a graça nesse jogo ridículo, nesse jogo ridículo, olha, opa, informações sobre o Nemedrins, queridos, queremos, temos a presença dessa pessoa, claro, Peter Parker, temos a presença dele, a presença da família Bruno, cara muito foda, ah, ele quer ser um garoto catador, e eu, eu não disse nada, eu não disse nada, a gente tem que se apavorar aí, é, apavorar, então vamos apavorar, vamos apavorar, vamos catar tudo, comprar tudo, vários Muppies, ah, não, quem vai, Peter, quem é a lista de presença, já tá feito? Ah, o Murilo, só que nem se vai, mas só um pouco, pode ser a data, Ring Eleven? Acho que é o primeiro dia, tem que olhar, o primeiro dia é 10 reais, mas você não vai no domingo, também, com o Bruno? É, quinta, que é bom, daí é quinta, que é bom, daí é quinta,